Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça nega dos corpos a Jorge Luiz Zelada, preso no âmbito da Operação Lava Jato. O réu é ex-diretor da área internacional da Petrobras e foi preso em 2015 na Operação Lava Jato, acusado de participar do esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro na empresa. Zelada foi sucessor do ex-diretor Nestor Cerveró. A defesa alegou que não há necessidade de manutenção da prisão, já que Zelada deixou a Petrobras há mais de quatro anos e que a mãe dele tem graves problemas de saúde e necessita de cuidados especiais. O relator, ministro Félix Fischer, entendeu que, em liberdade, o réu poderia praticar novos crimes de lavagem de dinheiro. Fischer negou ainda o pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares. Música Música